Fala pessoal, beleza? Olha, o YouTube lançou mais um recurso para ajudar os criadores de conteúdo. Eu tenho certeza que você já se deparou com essa tesourinha em alguns vídeos aqui no YouTube. Eu sou o Silvio Cândido do canal Silvio Cândido e trouxe mais conteúdo, conteúdo novo aqui pra você que é meu inscrito. Do que vamos falar? Do clipe do YouTube. Então, essa tesourinha nada mais é do que o clipe do YouTube. É uma ferramenta nova que tá sendo testada. O YouTube fala o seguinte, tá sendo testada apenas pra alguns criadores de conteúdo. Quando você vê ele falando isso, quem tem mais de mil inscritos. Ele libera só pra quem tem bastante inscritos, porque tem uma relevância maior. Porque eu já olhei no meu canal e ainda não está disponível. Eu olhei alguns outros canais que não tem uns mil inscritos e não está disponível. Então, eu olhei em canais que tem mais de mil inscritos e está lá disponível. Então, quer dizer, é uma nova ferramenta que está sendo testada, mas está sendo oferecida pra quem já tem um número bom de inscritos. Pra quem não tem, infelizmente, ainda não está disponível. Eu vou te mostrar aqui na prática como funciona o clipe e pra que serve. Nada mais é, ó. Você, ó. Tá aqui, ó. Você já percebeu essa tesourinha que aparece aqui embaixo de alguns vídeos. Isso aqui nada mais é do que um novo recurso de divulgação. Por quê? Qual é a lógica desse clipe? Você consegue fazer trecho. Você consegue pegar trechos de 5 a 60 segundos de determinado vídeo, determinado conteúdo. Aí você tem que criar um título obrigatório. Você tem que criar uma descrição que vai funcionar como um título. E você vai imediato compartilhar para alguém que você quer mandar aquele tipo de conteúdo. Ou seja, resumido pra que fique fácil de compartilhar. Deixa eu te mostrar aqui na prática, nesse vídeo aqui, como é utilizado esse clipe. Ele é muito importante para a divulgação. Por exemplo, você seleciona um trecho do vídeo, bota uma descriçãozinha e compartilha só aquele pedacinho pra divulgar. É uma ferramenta muito importante de divulgação. Pronto. Você clica em cima do clipe, aí vai aparecer isso aqui. Adicione uma descrição obrigatória. Ou seja, isso aqui vai funcionar como um breve título. Por exemplo, você pode especificar diretamente aquele trecho que você está compartilhando. Aí beleza, você coloca o título e você vem aqui, ó. Aqui nessa tajazinha. E você vai dar o tamanho do clipe que você quiser. Lembrando que isso aqui é apenas de 5 a 1 minuto. Entendeu? Aí você seleciona aqui, ó. Você pode olhar, ó. Você arrasta pra cá, ó. E você seleciona exatamente onde você quer cortar esse trecho. Se eu soltar aqui, vai reproduzir o vídeo que é pra justamente a gente ouvir o trecho onde a gente quer fazer o corte. Mas eu não posso soltar pra não gerar problemas pra mim. Então, você arrasta e você, quando você tira o dedo, você ouve o áudio do vídeo normal. Você ouve o vídeo e você acaba fazendo o corte preciso onde você quer compartilhar e enviar pra alguém. Pra você definir o tamanho do seu clipe. Você pega nenhuma dessas bordas, ó. E abre aqui, ó. Tá vendo? Você abre o tamanho que você quiser. Lembrando, de 0 a 60 segundos. Não mais o que isso. Você define o tamanho do seu clipe. Coloca o título. Aí aqui, ó. Já vai ficar azulzinho. Que é para compartilhar. O clipe do YouTube funciona como um material de divulgação. Que você pega o trecho de determinado vídeo e compartilha pra quem você quiser. Lembrando, você tem que colocar uma descriçãozinha. Funcionará como o título. E você compartilha de 5 a 60 segundos de um vídeo. Pra quem você quiser, como forma de divulgação. Essa é a nova função do clipe do YouTube. Se você tem um canal com mais de mil inscritos. E você tem essa função liberada. Se você quiser, você pode também bloquear. Pra que ninguém venha usufruir desse tipo de serviço. Você pode, no YouTube Studio. E você vai lá e consegue fazer o bloqueio dessa função. Desativando a mesma. Pra que ninguém venha usar esse recurso. Mas, na minha opinião, acho que isso é muito importante. Pra você que quer divulgar o seu canal. O seu conteúdo. Deixar isso liberado. Pra que as pessoas possam compartilhar. E mostrar o seu trabalho pra outras pessoas. É isso aí, pessoal. Se inscreve no nosso canal. Deixa o seu like. É pra que você venha dar uma fortalecida no nosso canal. Já se inscreve. Pra que você não venha perder nenhum conteúdo desse tipo. São poucas pessoas que estão falando desse assunto. Aqui no YouTube. Então, se o assunto foi bacana. Se tirou a tua dúvida. Comente aí pra que eu venha conseguir liberar essa função do clipe. Nos vídeos do meu canal. Então, pessoal. Eu conto com você. Se inscreve aí. Deixa o seu like. Valeu. Tchau. 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 Tchau.